Bom dia, hoje mais um bate e volta a partir aqui de Estrasburgo, a gente vai pegar um trem e vai até Basel, na Suíça, como aqui faz divisa praticamente com a Suíça, um trem de uma hora e 17 mais ou menos, a gente vai conseguir chegar lá, não conhecemos a Suíça, então por isso que a gente quis incluir também esse destino no roteiro, e aí eu vou mostrar o que dá pra fazer em um dia por lá, vamos com a gente? Gente, bateu um pequeno desespero aqui, porque a gente chegou aqui e tá com sinal de celular, mas não tá funcionando a internet, não sei porquê, não consigo usar a internet aqui, ou seja, estamos sem mapa, estamos sem nada. E aí chegamos aqui, as placas são todas em alemão, a gente tinha se acostumado com o francês, e aí ficamos meio perdidos, conseguimos pedir informação, o Thiago falou inglês com um cara dentro da estação, ele deu umas indicações aqui, a gente achou um mapa no meio da rua, mas a gente queria um mapinha pra gente levar com a gente, não estamos encontrando também. então chegamos aqui em uma das atrações turísticas aqui de base, eu não sei como chegamos, não consigo explicar como chegamos aqui, foi bem difícil. Entramos numa rua e chegamos, ela chama a fonte Tingle Brunnen, ela foi construída por um artista local aqui da cidade, e ele utilizou as peças do teatro pra construir essa fonte, ela não tem um chapari central, são várias peças que atiram água pra todo lado, e é bem famosa aqui. Olha, fomos ali no Centro de Informações Turísticas e agora temos um mapa, mas mesmo assim tá difícil. Chegamos no local que eu queria, como chama? Agora a pronúncia que é um problema. Leonard's Christian. Leonard's Christian, essa igreja. Igreja de Leonardo. Igreja de Leonardo. Igreja de Leonardo. Igreja de Leo. Igreja de Leonardo. Essa igreja é uma igreja evangélica do século 12 Profissional. Tem um mirante aqui que dá pra ver o telhado das casas e a pracinha bem agradável. Tem várias árvores Na verdade o mirante dela não tem nada demais Só os telhadinhos mesmo Mas a praça em si é agradável Tem bastante verde O dia tá bem bonito hoje também Saindo ali da igreja A gente pegou essa rua Helberg E aqui já é uma das ruas Do centro histórico Então é só seguir por ela Tem a indicação no mapa Das rotas Tem várias rotas que você pode fazer E aí Essa é uma das ruas desse centro histórico Essas ruasinhas aqui do centro histórico São casas Residencial Mas o legal é você observando Porque conta muito da história aqui de Basel Elas são dessas cores Geralmente Terracota e verde As mais importantes Tá sempre escrito o nome da família alemão E o ano Como por exemplo aqui E tem esse russ na frente Olha lá Russ Daí tem o sobrenome E o ano 1389 1390 Russ Zen E o sobrenome E olha as cores que eu falei Terracota e verde Lindo né Não tem muito roteiro certo aqui Viu gente Porque além desse edifício Tem várias rotas possíveis Então É meio que andando mesmo Se você quiser seguir o roteiro do mapinha Aí tem essas placas indicando a rota É fácil de um pouco né Conseguimos chegar agora no centro histórico mesmo de Basel E aqui é a Marte Plus E esse edifício vermelho lindo Maravilhoso Todo lúdico É a prefeitura daqui Que chama Ratau Ratau É a pronúncia vocês ignorem tá Então a gente vai conhecer melhor ele Pelo que a gente descobriu De segunda a sexta Ele é aberto pra visita lá dentro né Sim Gratuita Uma outra coisa interessante aqui É que ninguém anda de carro gente É só bondinho Bondinho e bike E tá tendo Tem também uma feirinha aqui na frente Ó Então a gente vai ver se consegue comer alguma coisa por aqui E visitar esse prédio lindão Ó Chamou uma barraquinha aqui em frente à prefeitura E aí a gente achou um risoto aqui de cogumelo pelo jeito Pagamos 12 francos suíços Vamos ver se tá gostoso Muito bom Pra você subir na torre Pelo que a gente entendeu Ó Vem aqui Tem uma porta aqui ó Abre a porta do castelo Meu Deus do céu Põe Entra aqui gente Ó Passamos por lá Teve uma moça que nos deu a informação Falou que A gente pode fazer um percurso certo aqui dentro Só não pode entrar em alguma sala Porque acredito que Deve ter sala da prefeitura aqui né E aí a gente vai conhecer lá em cima agora Estamos subindo as escadas Lindo gente Aqui dentro Lindo 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 E aí, ó, o tour termina aqui. A gente saiu por essa porta, saiu numa ruazinha aqui atrás. Só que, gente, os detalhes é de impressionar. Primeiro que essa letra, ela lembra muito aquelas coisas de conta de fadas. E olha, olha os detalhes. Olha os detalhes das grades. Daí aqui a gente saiu em frente a esse portão. Olha isso. Olha. É uma arquitetura muito diferente. Parece de filme mesmo, de coisa da Bela Adormecida. Sim, sei lá. Augustiner. Augustiner, essa fonte aqui que a gente chegou. Olha que linda. E aí, ali, ó, já tá a igreja, a catedral de Basel. E chegamos na Munster Platz. Olha o tamanho dessa praça. Tem prédios lindos. É tudo nesse tom de verde e terracota. Ai, é lindo demais essa cor, né? Fala se não parece cenário, ó. Dá a impressão que a pessoa parou a bike assim, só pra completar o cenário. É muito linda. É muito linda, é muito limpa, é muito organizada. Essa parte aqui que é mais histórica é muito tranquila e silenciosa. Tem a parte mais movimentada. Mas, por ser a terceira maior cidade da Suíça, não dá pra acreditar, gente. Olha o silêncio desse lugar. Você escuta pessoas conversando assim, mas é silencioso, ó. Ah, e toca uns sininhos assim, de vez em quando, pra dar um charme. Quem teve esse brinquedinho aqui? Nossa, eu tinha ele. Mas não tá funcionando, eu acho que não é assim. Acho que a gente não tá sabendo usar. Basel é a terceira maior cidade da Suíça. Ela só fica atrás de Zurique e de Genebra. E ela é considerada a capital cultural da Suíça, devido a grande quantidade de museu, de teatro que ela tem aqui. É uma cidade que tem muita universidade. E também, Basel, que ficam muitas das indústrias farmacêuticas famosas, tipo La Roche. Tem bastante indústria aqui. Uma das atrações aqui do centro histórico de Basel, que você não pode deixar de conhecer, é a Catedral de Basel. Basel é uma região de tríplice fronteira. Então, ela tá fazendo fronteira aí, é Suíça. Ela tá na Suíça fazendo fronteira com Alemanha e com França. Mas aqui, como eu já comentei aí nas outras partes do vídeo, o mais falado é o alemão. Então, é uma parte da Suíça alemã. E essa igreja, essa catedral aqui de Basel, ela foi construída, começou a ser construída em 1019. É isso? 1019? 1019. Pensa, o Brasil maravilhoso projeto ainda. Olha isso. Caminhando ali pelo lado direito da Catedral, aí chega aqui nessa pracinha e no mirante. Olha a vista daqui, maravilhosa. E aqui o Rio Reno. Pra atravessar do outro lado, você pode atravessar por aquela ponte ali, por aquela ponte ali ou por esses barquinhos aqui, ó. Ele fica preso... Eles ficam presos nessa linha e faz a travessia até lá, assim. Até o outro lado, que também tem uma parte histórica. A gente vai pra lá agora. E aqui, como eu falei, que é muito forte as indústrias farmacêuticas, você acaba vendo os prédios disso, ó. Esses aqui, por exemplo, são os prédios da La Roche. Ó, de barco, ó como que é feito. Eu tenho um pouco de medo. Porque ele fica preso nessa corda. Pra correnteza não levar ele, ó. A gente vai tentar ir pela ponte lá mesmo. Então a gente saiu de lá, ó. Ó, ali naquela região da igreja. Descemos aqui por uma ruazinha. E agora estamos atravessando a ponte Brook. Aí, ó que legal. Tem a vista aqui do Rio Reno. O Rio Reno, ele é um dos maiores da Europa. E realmente, a correnteza dele é bem forte. Eu não tive coragem de enfrentar aquele barquinho ali, não. Fica assim, ó. Se estoura aquilo lá, ele vai embora. Olha que bonita a vista desse lado de cá. Eu, particularmente, gostei mais. Aqui passam os bondinhos. Olha que clima gostoso aqui com os barzinhos. O pessoal fica todo sentado aqui. Eu, particularmente, gostei mais desse lado aqui. Da vista, eu quero dizer. Lá eu gostei das ruazinhas. Mas a vista daqui, esse clima daqui, ó. Muito gostoso. Não deixa de atravessar essa ponte, não. Nós escolhemos uma cerveja aqui. Quer dizer, o garçom escolheu pra gente porque tava bem difícil o cardápio. E aí, essa vista aqui. Ô, gente. Eu não entendi nada que fala aqui. A gente pede as coisas assim. Eu não sei nem o que eu tô pedindo. Rolou um sorvete ali. Meu Deus, tá difícil. Tá muito difícil. Desse outro lado, tem essa maquete, ó. Que a gente consegue identificar os pontos. Aqui, a igreja ali, ó. Aquela, né? E aí, eu falei errado pra vocês, né? Eu falei que a gente estava na Ponte Brook. Mas, na verdade, Brook deve ser ponte. A gente estava na Mittler-Hainbrook. E essa do outro lado é a Wet's Standing Brook. Acredito que seja isso. Mas aqui dá pra entender melhor como que funciona a cidade, ó. Olha que legal. Bem legal essa maquete. Fica bem em frente aqui, ó. Essa orla desse lado aqui é bem gostosa. Eu adorei, viu? Passear aqui, caminhar, tirar várias fotos. Dá pra sentar em vários pontos. E a gente tomou duas cervejas, né? Uma cada um, tipo um chope, assim. Que o garçom indicou aí, porque a gente não sabia pedir. Quanto custou? 6,20 francos suíços cada um. 6,20 cada um. Um pouco de 300 e meio. É. Se eu não me engano, a cotação do franco suíço é parecida com a do euro, né? Só que aqui as coisas realmente são mais caras, pelo que a gente viu. Um pouco mais caras. E depois a gente tomou um sorvetinho lá, que era uma casquinha com duas bolas. Deu 5 francos. 5 francos. Foi isso. Foi esses nossos gastos. E aí viemos aqui, ó. Uma chocolateria suíça. O cheiro lá dentro é uma coisa, assim, impressionante. Olha isso aqui, ó. Você escolhe os pedaços que você quer e ela vai cortando. Quais pedaços você quer, ó. E tem assim, pra presente. Mas o nosso dinheiro em franco suíço só deu pra isso aqui. Mas tá bom pra experimentar, né? Que é meio caro, né? É 8,50 francos suíços. 100 gramas. E o nosso roteiro vai terminar aqui na torre de San Albano. Provavelmente tinha uma muralha aqui e a torre foi o portão ali principal e algo que sobrou da muralha. E o nosso roteiro está terminando aqui. Ó, no mapinha, pra vocês entenderem. A gente fez toda essa parte aqui, ó. Atravessou pra esse lado. Aí voltamos pelas pontes que eu mostrei. E agora a gente tá aqui. E aqui já dá pra gente se encaminhar pra estação novamente. Então pode ser um começo ou um final com o seu roteiro, ó. Olha que linda. Finalizando aqui meu roteiro pela cidade de Basel, na Suíça. E vou deixar minhas considerações finais aqui, se eu achei legal ou não. Foi meu primeiro contato, assim, com a Suíça. Foi legal por causa disso. Já deu pra ter uma ideia. Já deu pra ver como que funcionam as coisas aqui. A língua, o transporte, enfim. Foi bacana ter esse primeiro contato. Basel não é uma cidade tão turística assim. Ela não é tão procurada pra turismo. Mas eu achei uma cidade bonita. Achei uma cidade agradável. Foi legal pra tomar uma cerveja local. Pra comer uma comida. Conhecer os pontos turísticos que são todos gratuitos. É uma cidade maior. É uma cidade grande. Mas eu achei ela muito bonita mesmo assim. Ela tem uma parte histórica muito preservada. Gostei. Eu acho que valeu a pena sim. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. E aí E aí E aí